E esta quinta-feira, o país registrou 35 novos casos de Covid-19 e 32 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. Foram analisadas ao todo 1.113 amostras, o que perfaz uma taxa de positividade de 3,1%. Na ilha de Santiago, dos 358 resultados recebidos na praia, 20 resultaram positivos e uma taxa de positividade de 5,6%. Depois de muitos dias sem casos ativos, Ribeira Grande de Santiago registrou um caso em sete amostras analisadas e São Salvador do Mundo teve dois casos. A ilha continua com 288 casos ativos. Fogo registrou hoje três novos casos, dois em São Filipe e um nos Mosteiros. A ilha ainda tem 23 pessoas à espera de alta médica. Santo Antão só registrou um caso em Ribeira Grande. São Vicente teve três casos em 201 amostras analisadas e continua com 34 casos ativos. Sala registrou hoje três casos positivos e Boa Vista dois. Há 13 conselhos que não registraram nenhum caso positivo esta última quinta-feira. Brava, Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau são os únicos conselhos sem casos ativos da doença. Com a atualização de hoje, o país passa a contar com 417 casos ativos, 33.205 recuperados, 298 óbitos e 33.941 casos positivos acumulados de Covid-19.